Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam então os fariseus disseram a Jesus olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse por acaso nunca leste que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? no entanto só os sacerdotes é permitido comer esses pães e acrescentou o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado portanto o filho do homem é senhor também do sábado caríssimo irmão, caríssima irmã se nós acompanharmos todo o evangelho de São Marcos poderemos identificar nele como uma espécie de grande carteira de identidade de Jesus nos seus dezesseis capítulos se você se aproxima do evangelho de São Marcos para lê-lo muitas vezes cada hora você terá uma surpresa nova o texto que nós ouvimos agora mostra a liberdade com que Jesus transitava pelas leis, pelas normas e também transitava pela convivência com as pessoas o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado nosso senhor quer ajudar as pessoas que tinham no seu coração uma lei muito bonita o valor do sábado do dia do senhor a conservação do dia do senhor é magnífico no entanto se isso se torna uma escravidão se isso se torna algo que impede as pessoas de serem felizes nós estragamos tudo nós perdemos a oportunidade de fazer o bem de amar o próximo de servir as pessoas e nosso senhor mostra essa liberdade imensa diante das normas ele não nos propõe um relaxamento nos propõe a fidelidade a norma mais importante que é o amor a Deus e o amor ao próximo a partir daí todas as outras normas ganham o seu sentido e o seu valor palavra de vida eterna o né o o o o Legenda Adriana Zanotto